Música É não, Senhor Velhas, Judas, o abriso É não, Senhor Velhas, Deus, o abriso Porém, numa tarde, a pontas todas Me faltava uma, me faltava uma Que triste e chorou A sua retenho a fim Deixou o abriso E pelas montanhas Procurou razão Encontrou dinheiro Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs louco em seus ombros E a unha de um fogo Essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas rozeiras Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Curou suas feridas Curou suas feridas E quer te salvar Música 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 Amém.